A província de Manica vai acolher pela primeira vez nos jogos desportivos escolares modalidades adaptadas. Trata-se de futsal, atletismo para cegos, bem como vôleibol sentado. De acordo com a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtani, o objetivo é assegurar que o desporto adaptado seja praticado em todo o país. Este processo vamos começar, vamos começar a preparar. Ainda temos muito tempo para vermos qual será o envolvimento das províncias para o futebol sentado, o vôleibol sentado e para dizer que assim que nós tivermos as condições criadas, vamos também dar uma informação para que todos nós, a partir daqui, do Maputo, a Ruvoma, do Zumba ainda, tenhamos uma representatividade que não ponha em causa a exclusão ou a inclusão. Não podemos dizer que, olha, criamos uma modalidade para cegos e ambliúpes e depois não criamos condições. Vamos sim, vamos criar condições. Senão não faria sentido nós dizermos que teremos este tipo de modalidade para cegos e ambliúpes e não podermos criar condições para tal. No Jogo Escolar de 2017, que decoraram em Gaza, a TV Surdo reportou que os atletas surdos reclamavam a falta de intérpretes língua de sinais. Questionada sobre a inclusão de intérpretes língua de sinais, a Manica Surtani respondeu nos seguintes termos. Claro, vocês fizeram observação. Recorda-se, quando eu dei a entrevista do último dia, eu comprometi-me a dizer, olha, foi uma falha e vamos corrigir. Logicamente, vamos ter que preparar, temos muita gente que tem conhecimento e domínio da língua de sinais. Então, vamos sim criar condições. Vamos criar condições para os surdos e mudos, condições para os cegos e ambliúpes. Vamos criar condições de acesso para, como ele dizia há pouco tempo, a acessibilidade, as vias e tudo para os cegos. Tudo isso vai ser criado, porque senão não seria um festival inclusivo. Ana Flávia Azinheira, vice-ministra da Juventude e Desportos, sublinha que a inclusão de pessoas com deficiência nos jogos escolares é fruto das auscultações que o governo tem vindo a fazer na área da deficiência. Nós temos estado a recolher, aquelas são as vossas opiniões. Estas são, foi o resultado de muitas opiniões que surgiram nos últimos anos, no sentido de abrir mais espaço para outras modalidades e até para a inclusão. E será a nossa exceção em Manica, porque vamos também poder ter este espaço. Estamos muito felizes e satisfeitos, porque sabemos que mais meninos irão estar conosco e não só. Alguns atletas com modalidades especiais também vão estar cá presentes conosco. Portanto, o investimento para o desporto é muito bom. O desporto, aliás, o desporto paralímpico tem nos dado várias glórias e há indicadores que temos que investir mais. O antigo presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cedat, diz que a inclusão de pessoas com deficiência no jogo escolar vai ajudar a elevar a autoestima desta camada social. Parabenizar o Ministério da Educação por lembrar esta camada vulnerável. Penso que é bom para que eles também possam praticar e serem úteis à sociedade. Portanto, foi bastante pertinente e também uma forma de divulgação às pessoas que esta camada que são também úteis à sociedade. Portanto, isto para a juventude também que estará lá para verificar que sim, que nós também temos que apoiar estas iniciativas. Para além das modalidades adaptadas, em Manica haverá pela primeira vez natação, futsal e vôleibol de praia. A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares será realizada de 9 a 18 de agosto do ano quarente, em Chimoio e Gondola, sendo esperada 2 mil pessoas. A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Obrigado.